o levantamento vem bola para a área de cabeça fez a defesa do goleiro clipe toca de volta ali lá vem levantamento no toque rasteiro na cara do gol vai dar o final lá vem o Fluminense olha o toque a bola foi direto passou impedimento ali o parceiro já se manda riscou o chute ali mesmo olha a tentativa bola para fora